e aí ó trazendo a demarzinho aí ó o crime mostra aí o xilinguinho chevão vai é isso aí matar tudo né demar sobra nada só aí rapaziada tamo junto acompanha o vídeo aí o final do dia nós mostra o resultado E aí cadê olá levou levou demar é pequena pelo jeito pequenininha aí demar quanta piadinha demar fala para o nortão aí quem que é o e aí nortão é trabalhando nós vamos pescando aqui ó pequeno não tá nem brigando direito e aí ó dupla louco meu primeiro dublê oi tá aí primeiro dublê rapaz da vida nunca peguei duas aí ó com caneta azul a É o pequeno, mas é o doce. É, segura ele ali. Erguei. É a pequena, mas é a minha aí, ó. Duas aí, ó. Tá louco, o cara é bom, rapaz. Tamo junto, galera. A canetinha azul aí, ó. Ó, tem que ver ela, tem que ver. Aí, Demar. Peguei. Aí, Demarzinho. O que você acha, meu filho? Hã? Ah, deixa eu ver. Ó. Eita. Você não vê ela? Hã? Não vi. Aí, Nortão. Aí, ó. O que você acha? Hã? Não vi. Vai trabalhar, vagabundo. Nós estamos pescando aí, ó. Eu, Demar, aí, ó. Aí, sim. Aí, ó. 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 Ó. Aí, ó. Aí, ó. ó. Atravessou. Vou amarrar aqui e vou buscar ela lá. Buscar aqui não dá pra guinchar aqui. Vou buscar ela lá, galera. Olha aí, ó. Tá vindo, né? Olha aí. Olha aí. Olha aí, Nortão. Não quis vir aí, ó. Tá na mão mais uma. Tá na mão mais uma firminha aí, ó. Tamo junto. Tchau. Tchau. Tudu! 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 Carpinha! Oh, oh! Carpinha.... Carpinha! Carpinha! Carpinha, galera Minha primeira carpa no estilinho Aqui no general Vou brigar com ela Vou descer lá, galera, não vou perder ela Vou descer lá Carpinha, galera Primeira carpinha aí no estilinho, no general Lúcio Aí, galera Carpinha Olha a carpinha, galera Olha a carpinha, galera Olha a carpinha Olha a carpinha Olha Pegou bem no meio Não escapa Não escapa, não adianta Não adianta que você não escapa Olha aí, galera Carpa A carpa aí, rapaziada A carpa Olha aí, galera Olha aí, ó Primeira carpa aqui em general Que eu peguei Aí Tamo junto Pequena, mas é minha Isso aqui eu vou dedicar pro meu irmão, ó Nortão lá O pedreiro lá em casa Aí Nortão, lá em Bia Tamo junto Atrás da caçamba Entra aí na água Vai reto lá Por trás Mostra a piada Tanto Ah, agora empacotei Agora empacotei Agora empacotei um Vem Vem, minha filha Nossa, piada E tem um monte ali ainda Esperando Aí Nortão Conta pra nós, meu filho Que pega ou não Aí Nortão Vou descer ali, galera Pra não perder Ela Olha aí, Nortão Olha o tilapão, Nortão Olha o tilapão, Nortão Ih Ah, volta aqui Bora aqui, bora aqui Guarda, Nortão Guarda aqui Quero te mostrar pro meu irmão Ó Aí Nortão Olha aí, Nortão Olha aí, Nortão Olha aí, Nortão Olha aí, meu filho Minha cabeça Tamo junto É, peguei mais uma, galera Um apagador E eu achei que tinha Deixa eu ir lá Achei que tinha Tava ligada a câmera Tava nada Vou descer lá Pegar ela Vou mostrar pra vocês E aí Aí Aí, Nortão Aí, Nortão aí Nortão olha aí Nortão teu filho tá lá em cima da árvore olha ele ali 10 metros de altura depois você fala que ele não não sobe em escada aí ó rosadona tamo junto ah essa levou levou meu filho ó Demar pega ela aí e é grande essa aqui é grande pega o pau e enrosca no lugar e depois você puxa ela ó ó o tamanho da branca meu filho porta aqui brancona olha aí olha lá galera calma espera já arrasta ela aí pra você olha lá gigante cara nossa e tá vindo uma outra gigante olha lá nossa aquela é maior ainda olha lá tamanho tamanho do prato tamanho do prato meu filho pega ela aí Demar engancha num galho aí ó alinha e puxa ela vou descer aí também achou a linha achou a linha aí ó meu estagiário aqui ó olha o meu estagiário aí ó meu estagiário aí galera olha o tamanho o tamanho tamanho Nartão tamanho dessa branca ó ó ó ó minhas armas nossa nossa o tamanho dessa boca olha aí olha aí meu filho olha aí tamanho desse machão aí você tá doido gigante tamo junto tá doido tá doido levou, levou, levou lá Demar pega aí pra nós não pode deixar que eu pego ali vou descer ali mais uma galera pra nós só as pretinhas as brancas quando eu não encosto tá bem no meio vou descer lá tá doido com E aí 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 e ciclo não vai soltar o senhor não ciclo não é brava e ciclo não é brava aí eu fiz mais um pacote e tamo junto é mais uma galera peguei e eu descer lá buscar eu resgatar a monstra eu errei a pequena acertei oi 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 nossa grande terapia não não a nossa até gigante luto apareceu aquela pequena e aí caramba e aí e aí e aí o meu deus do céu e o outro tamanho e o tamo aí chegar pequena Não é louco, cara. 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 Obrigado.